Olha só isso, o homem foi preso com cédulas falsas, isso aconteceu na tarde dessa quinta-feira em Barbacena, no Campo das Vertentes. Ramon Chaya, conta direitinho essa história pra gente. Ô Boa, esse homem de 26 anos, ele foi preso com 105 notas falsas de 10 reais no bairro Pontilhão, um total aí de 1.050 reais. Ele já é conhecido no meio policial e os militares informaram que viram ele ontem dentro de um carro com outro homem. Esse outro homem informou que trabalha com um pedreiro pra esse suspeito e que tinha levado ele pra buscar aí um envelope. Esse envelope tava dentro do carro com o nome do suspeito e dentro do envelope todas essas notas falsas aí. Boa, 105 notas falsas. O homem, o suspeito, ele não quis dar detalhes de como recebeu essa encomenda e que só falaria na presença do advogado dele. Ele foi trazido então pra delegacia da Polícia Federal aqui em Juiz de Fora, Boia.